Eu queria também falar sobre as burocracias, que é outra pergunta que muita gente vem perguntar. Mas, Nath, o que eu preciso para abrir uma pousada? Que documentação eu preciso para abrir uma pousada? Então, gente, geralmente é mais simples do que você parece, tá? Então, a gente às vezes acha que vai ser um negócio super complexo, mas é lógico, cada lugar tem uma política, tem um procedimento, tem documentos que são diferentes. Então, por exemplo, se você vai abrir uma pousada num lugar que já tem várias pousadas, geralmente já tem um procedimento mais padrão, fica mais fácil de você abrir. Agora, se você vai abrir uma pousada num lugar que é reserva florestal, ou que é um parque nacional, coisas que têm outras burocracias envolvidas, pode ser que demore um pouco mais. Geralmente, uma pequena pousada não é considerada um projeto de grande impacto ambiental, tá? Isso eu sei porque lá em Barra Grande, nossa pousada foi, era num lugar de proteção ambiental, e como é uma pequena pousada, poucos quartos, o seu impacto é geralmente menor, então você não precisa de tantas licenças. Mas isso não te tira da responsabilidade de apresentar documentos e tudo mais. Só que a melhor maneira de você saber quais que você precisa ter, é você vendo exatamente aonde você vai abrir a pousada. Então, se você decidiu pela praia tal, pela montanha tal, você vai na prefeitura, pergunta na prefeitura quais são os alvarás, quais são os documentos, quais são os caminhos que você tem que fazer, e aí você já vai atrás desses documentos de acordo com o que você precisa. Muitas vezes é muito mais simples do que você imagina, e também, né, claro, né, gente, não posso deixar de falar sobre a questão do CNPJ, que muita gente também pergunta, Nath, posso abrir a pousada sem CNPJ? E assim, poder, você pode, né, gente, porque a gente tá no Brasil, qualquer coisa você pode fazer, né, porque no burocracia dá pra burlar tudo. Mas eu não recomendo, por vários motivos, tá, gente? Primeiro porque, quando você abre um CNPJ, você já começa a tratar a sua empresa, sua pousada como uma empresa de verdade, afinal, ela tem um CNPJ, você vai ter que declarar seus rendimentos, você vai começar já a tratar ela como um negócio, então já muda a sua postura com a pousadeira. Então, pra mim, pousadeiro que só quer ficar ali, ah, não, eu vou ficar aqui me escondendo aqui sem pagar imposto, isso pra mim não é pousadeiro. Pousadeiro quer crescer, pousadeiro não se importa em pagar imposto, porque isso mostra que ele tá crescendo, vendendo cada vez mais. Então, abra uma empresa, comece como uma MEI, se você puder, tá, porque alguns destinos não pode, é bom ressaltar isso, tá bom? Alguns destinos você só pode abrir MEI se você tem até três quartos e você mora dentro da pousada, tá bom? Então, talvez seja uma maneira de você começar também, já que você quer começar mais devagar, abre uma MEI, imposto fixo por mês, não pesa no bolso e vale a pena por todas as vantagens que você tem quando tem uma empresa. Mas sempre legalize, tá, gente? Ainda mais se for uma empresa, se for uma sociedade, vocês vão ter que, melhor ainda, já ter um contrato realmente colocando, qual que é a parte de cada um ali dentro da sociedade, tem todas as suas vantagens. Então, não abre de qualquer jeito, gente. Eu sei que o Brasil é um país complicado pra se empreender, mas vale a pena começar direito, tá bom? E aí também vale o que a gente falou, galera, nada de improvisar. Esse negócio de abrir sem CNPJ, você tentar dar esse jeitinho brasileiro que, na verdade, não vai levar você a ter uma pousada lucrativa. Se você quer crescimento, se você realmente quer ter lucro, você quer ter um negócio de verdade, você precisa começar do jeito certo. Você não tem que começar improvisando pra ver se dá certo. Porque essa mentalidade não vai levar você ao sucesso. Então, se você acha que vai, se você quer testar se vai, você já tá colocando à prova o teu negócio. Então, o certo é você começar, sim, investindo tempo em fazer um CNPJ. Onde você vai saber se pode ou não pode? Você vai ter que procurar, principalmente, um contador pra falar sobre o tipo de negócio que você quer abrir. Ele vai mostrar pra você as regras de abertura, o que que pode, o que que não pode. Você vai ter que visitar aí a prefeitura da tua cidade, entender quais são os alvarás necessários. Inclusive, a Nath tava comentando aqui, se você vai tá num lugar comum, se você vai tá numa reserva, se, por ser, vamos dar um exemplo, uma pousada na praia, você precisa de uma licença especial conforme a distância que você tá. Então, todas essas informações vocês vão ter que buscar, tá? Então, isso é muito legal, inclusive, e improvisar nesse ponto é onde a gente falou que dá muito problema. Você imagine se você tenta dar aquele jeitinho e alguém te pega, né? Com a mão na massa. Com certeza, as multas vão rolar. Com certeza, a dor de cabeça que você vai ter pra arrumar tudo depois vai ser muito maior do que se você já começar do jeito certo. Então, as burocracias, elas existem, mas se você virar as costas pra ela, ela é daquele tipo de coisa que vai crescer. Então, procure enfrentar de frente essas burocracias que, com certeza, vocês vão resolver muito mais fácil também. E tudo isso faz parte, tá? Do negócio muito maior, que é esse ponto que eu quero te entrar aqui agora, que também envolve as burocracias no final, mas eu deixei pra falar ele no final, que quem já me segue aqui sabe que eu sempre falo dele, que é o meu querido plano de negócios, tá, gente? Então, tudo isso que a gente acabou falando aqui, da sociedade, das burocracias, da questão da marca e muitas outras coisas mais, tem que estar incluídas dentro desse seu plano de negócios, galera. Então, quem que não sabe o que é um plano de negócios, eu vou explicar aqui rapidamente, o plano de negócios nada mais é do que uma junção de estudos, uma junção de tudo o que você precisa fazer e das suas metas e objetivos para a sua pousada, finalmente, ser uma pousada lucrativa, tá? Então, você vai dentro desse plano de negócios, gente, muita gente me pergunta, Nath, pousada de três quartos dá certo? Nath, posso começar com quatro quartos? Nath, mas eu tenho que definir meu óspero de alvo? Tudo isso tem que estar dentro do seu plano de negócios. Seu plano de negócios é a sua, vamos dizer, é o seu mapa, tá? Então, você vai pensar que vai fazer uma viagem muito longa, cheia de obstáculos no caminho, várias coisas que você tem que decidir antes de pegar a estrada. Vai preparar a mochila, vai ver quais são os transportes que você vai pegar, tudo isso. Isso é o seu plano de negócios. É o seu mapa para você saber como que você vai fazer para chegar lá onde você quer chegar lá no final. E tudo que você coloca lá dentro são coisas, pequenas coisas que vão fazer esse caminho ficar muito mais fácil para você ao longo dele. Claro que vão acontecer coisas no meio do caminho, que você não vai estar preparado, sim, mas você vai saber que seria possível elas acontecerem. Então, você consegue tomar decisões mais rápidas, você consegue ver alternativas, você consegue, você realmente consegue ver melhor, a melhor decisão para você tomar. E o plano de negócios é justamente isso, tá, gente? Então, não adianta você vir me perguntar, Nath, é melhor ela fazer isso ou fazer aquilo? Você vai ter que fazer uma análise do mercado para decidir o que é melhor para o lugar que você quer, para o objetivo que você tem e de acordo com os recursos que você tem naquele momento. Você também pode definir já nesse plano de negócios tudo que a gente fala aqui de marketing, né, Ricardo? Hóspedial, potencial, posicionamento, a sua marca, o que você quer trazer para esses seus hóspedes, de onde vem essa sua ideia. Isso que é a concepção de uma pousada. Quando você começa essa concepção antes dela existir, fica muito mais fácil você imprimir a sua marca lá desde o começo. E muita gente pula esse ponto, tá? Muita gente acha que não é importante esse ponto. Também é muito importante para você fazer o seu planejamento financeiro, o quanto você vai gastar nessa obra, o quanto você vai gastar para mobiliar a pousada, o quanto de gente que tem, que começa a construir uma pousada, chega na hora de mobiliar, não tem dinheiro, mais. Aí fica aquela obra lá parada, desgastando, né, porque com o tempo vai desgastando as coisas, não está usando, não está fazendo, fica parado até a pessoa juntar dinheiro de novo para conseguir mobiliar. Aí fica aquela obra, né, que fica correndo, faz uma coisa e fica um tempão parado. Aquilo parado é dinheiro sendo perdido, tá, gente? Então, vocês muitas vezes não pensam nesse planejamento financeiro, como também não pensam que vai ter que terminar a construção e vai ter que ter um capital de giro para a pousada funcionar? E vai ter que ter, e vai ter que pensar em funcionário, em treinamento, e vai ter que pensar em cronograma também? Porque você tem que saber mais ou menos quando você vai inaugurar, para você preparar, para você conseguir comprar as coisas no prazo certo e não ficar esperando. tudo isso está dentro de um plano de negócio. Estão a dizer que ele é meio que a, né, é meio que a sua bíblia aí da sua pousada, porque vai ter todas as suas ideias lá dentro, você pode colocar tudo que você tiver de ideia, vamos supor, eu estou viajando aqui, nossa, estou em uma pousada super legal, te pegar uma ideia legal aqui, você vai colocando o seu plano de negócio, senão você vai esquecer, e quando você for abrir a sua pousada, você vai ter aquele monte de informação que passou e você deixou passar. Várias coisas boas, legais, que você poderia ter colocado e você deixou passar, porque você não foi organizando isso ao longo da sua jornada. Então, galera, eu acho assim que uma boa visão em questão do plano de negócio é como se você vesse ele como um GPS para o teu negócio. Basicamente, sempre que você vai fazer uma viagem, sempre que você vai sair de um ponto A para um ponto B, você precisa de uma rota. Então, o plano de negócio, é você definir essa rota, é você marcar o teu ponto A, marcar o teu ponto B e saber cada parada que você vai ter que fazer ao longo desse caminho. Onde você vai ter que colocar mais energia, o que você tem que definir. Igual a Nath falou aqui, plano de negócio, não é só você saber o tamanho da pousada, não é só você saber o que vai ter dentro, mas engloba toda a estratégia de funcionamento. Inclusive o marketing. Quem que você quer impactar? Quem é o público que você quer buscar? Qual é o fluxo dessas pessoas? Eles estão lá frequentemente. Você fez um estudo referente às temporadas? Tudo isso tem que estar dentro do teu plano de negócio. Para que você saiba como chegar do ponto A, que é onde a maioria de vocês está hoje, que é começando do zero, e o ponto B, que vai ser a pousada funcionando. Uma pousada lucrativa de verdade. Porque vocês não querem começar um negócio que vai dar prejuízo. Isso eu tenho certeza. Vocês que estão aqui, estão buscando conhecimento, que a galera que está se dispondo a vir para o treinamento, a ouvir a gente batendo um papo aqui na live, vocês estão querendo começar do jeito certo. Mas, para isso, vocês têm que ter um plano de negócio. Não basta só pular essa etapa. Esse é o ponto mais importante. Com certeza. De longe, sem o planejamento, sem esse GPS, você não vai conseguir chegar lá. Ou então, o tempo e o dinheiro que você vai gastar dando voltas por um caminho que você poderia ter traçado ali dentro do plano de negócio, com certeza vai te dar mais prejuízo, vai demorar mais. Então, esse plano de negócio é uma ótima ferramenta, é uma ótima não, é a ferramenta que você precisa para começar o negócio.